É um fato, presidente, gosta ou não gosta, que foi o presidente Bolsonaro que comprou todas as vacinas aplicadas nesse país. Sem exceção, todas. Não teve ninguém que quis tomar vacina nesse Brasil que não teve acesso à vacina. E foi a opção dele, não se vacinar. Como qualquer brasileiro, foi o que ele sempre defendeu. Vacina tá aí, toma quem quer. A senhora Michele Bolsonaro, a esposa dele, tomou a vacina. É público, quem viaja aos Estados Unidos, ela se vacinou e ela tem como provar com seu cartão de vacinação. A sua filha Laura, que não tomou vacina e não tomou, presidente, por recomendação médica. O médico orientou que ela não tomasse a vacina. Não sei qual a causa, pode ser alergia a algum produto que tivesse na vacina. E em qualquer viagem internacional, e era pra isso que era exigido à época o comprovante de vacinação, qualquer viagem internacional, alguns países exigiam que se apresentasse o comprovante. E ele, o então presidente Bolsonaro, como chefe de Estado, nunca precisou apresentar cartão em lugar nenhum. Nunca tirou do bolso nada pra comprovar que ele tivesse vacinado. Até porque era público que ele declarava que não tinha tomado vacina, e arcou com os ônus e os bônus disso. Então não faz nenhum sentido o Bolsonaro querer adulterar um cartão de vacinação. Não ia ter benefício nenhum. Não ia usar pra nada. Assim como a sua família. A esposa se vacinou, a filha não se vacinou por orientação médica. E aí vem essa narrativa de tentativa de fraudar um cartão de vacinação. E como pro Bolsonaro a gente sabe que não existe a presunção de inocência, e aí é óbvio que uma busca e apreensão na casa de um ex-presidente gera repercussão mundial, fica a pergunta, senador Girão. Com a intenção de alguém autorizar a busca e apreensão na casa de um ex-presidente, por causa de um motivo infantil desse. E conversando hoje com o presidente, ele tava na dúvida, olha, se essa operação era pra achar um cartão de vacina na minha casa que fosse adulterado, pra que que no mandado de busca e apreensão tinha lá autorização pra prender armas, pra prender munição, pra prender dinheiro e qualquer outra coisa que eles encontrassem lá que fosse suspeita. E hoje, presidente Pacheco, existe uma investigação específica pra esbaratar a quadrilha que é acusada de fraudar cartões de vacinação. Como é que no inquérito de milícias digitais, o ministro do Supremo determina a busca e apreensão na casa do presente por causa de cartão de vacinação? Eu não vejo nenhuma explicação, senador Moro. Qual a conexão do inquérito que tá lá com ele, ministro Alexandre de Moraes, com relação à vacinação? Milícias digitais é o nome do inquérito. Isso tem um nome muito claro pra mim, no mundo jurídico, chamado Fishing Expedition. Traduzindo, é uma espécie de pescaria. Você joga uma rede, joga uma tarrafa, puxa e vê o que é que vem agarrado nela. E como não consegue achar nada, vamos fazer. Vamos tomar o telefone dele, vamos na casa ali ver se a gente acha alguma coisa que possa incriminá-lo por qualquer coisa. Não precisa ter relação com o inquérito, não. Vamos ver o que acontece. Pra mim, a minha suspeita é isso.